Abertura Não quero você se desesperar Não quero você se desesperar Vamos, João Quero você Quero você Quero você Isso aí Cadê? Vamos, vamos Vamos, vamos, continua 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 Está de novo Sai do criste nele Boa Vamos, vamos Você primeiro Deixa eu te puxar Vamos, vamos, você primeiro Vamos, vamos, derruba Segurou, derruba Segurou, derruba Vamos Sai do criste 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 Segura Abraça as coisas Não deixa Não deixa Levanta essa guarda Vamos Cadê o chute? Vamos Vai, vai Vai, calma aí Vai te pesar Vamos, ô tô perto Só tem uma, irmão Orelhão É você Vai te reto Vai te reto Vim, vem, vem Vim, vem, vem Vim, vem Sem água Preparadas, Loco Vim, Vim, Vim Preparadas, Loco Vim, 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 Vim João Guilherme de Souza, equipe do Cobra Adai e o Paulo Carvalho Caroso e o Portal do Fight Team. Preparar para a próxima luta, 22. Projeto Social do Mestre, Alexandre Souza, Vixar Corrêa e Pablo Dias, equipe do Brasil. Projeto Social do Mestre, Alexandre Souza, Vixar Corrêa e Pablo Dias, equipe do Cobra Adai e Pablo Dias, equipe do Cobra Adai e Pablo Dias. Abraça, Vixar Corrêa e Pablo Dias, equipe do Cobra Adai 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 e Pablo Dias, equipe do Eee... Gabriel, tem juízo... Não, deixa ele... Ah, golpe reto, Adalberto! Que que é golpe reto, Adalberto? Vamo, vamo! Cadê o chute, velho? Direto, moço! Ele cansou! Ele cansou, moço! Aí, aí, joelho! Aê, rapaz! Esgrima ele! Esgrima o clichê! Esgrima o clichê! Boa, boa, boa! Vamo, 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 vamo! Vamo que tá seu, Adalberto! Vai nele! Vai nele também! Isso! Vai nele, Adalberto! Vai nele, Adalberto! Vai nele, Adalberto! Acalça, Adalberto! Não, please! Ah, Adalberto! Adalberto! Puxa debaixo! Puxa debaixo! Vai nele, Adalberto! Vai nele, Adalberto! Vai nele, Adalberto! Vai nele, Adalberto! Quero, no meu trabalho! Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo Vamos lá, mostrou a última, hein, dá o gás, hein Vamos, vamos, daqui tu vai pra cá De novo, de novo, vai, 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 abraça, abraça ele Isso, vai, vai Bora, Gabriel, é o último, hein, bora Bora pra cima dele, tu primeiro, tu primeiro É tu primeiro, Gabriel, vem Bora, bora Bora, Gabriel, é o primeiro, bora Bora, Gabriel, é o primeiro, bora Bora, bora Adalberto, ele cansou, Adalberto Como ele cansou, tá aqui com a velocidade Abraça, abraça, abraça Abraça ele Abraça! 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 Afasta! Solta ele! Aperta, Adalberto! Sai! Solta! Abraço! Afasta dele, cara! Afasta, afasta, Adalberto! Afasta, Adalberto! Vamos, Gabriel! Tá acabando! Vem! Vem! Cadê, Adalberto? Cadê o piloto da sala? Cadê? Vem! 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 Se diverte! É agora, é agora! Deputado, ponto oficial! É agora! Márcio! Márcio! Vem! 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 Aplausos O eletricista da casa, por favor O eletricista Resultado oficial Ring 3 É declarado vencedor Por 2 votos a 1 O representante da equipe militar Gabriel Barbosa Ring 2 É declarado A luta empatada A luta empatada